Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas. Desde já, se você não é inscrito, se inscreva no canal. É só clicar nesse nome e se inscrever aí embaixo do vídeo. Ficarei muito feliz. Muito obrigado aos meus inscritos que já estão aqui comigo e muito obrigado aos meus novos inscritos que estão chegando. Pessoal, hoje vou estar mostrando para vocês aqui as suculentas. Vamos estar conversando um pouquinho sobre elas. Pessoal, esta suculenta aqui, ela deu essas artes florais, essas folhas aqui brotam, porque elas estão bem hidratadas e não estão muito pequenininhas, então elas brotam. Acho que eu vou estar recolhendo as folhas dessa arte floral, dessa madiba para fazer mudinhas. Aqui pessoal, essa planta, ela é muito generosa para dar muda. Eu sempre tenho mudas dela. Vou mostrar mais pertinho para vocês verem todos os detalhes. Essa outra aqui também é generosa para dar arte floral, né? Para dar arte florais. Elas são generosas, né? Aí através da arte a gente faz as mudas. Aqui tá, aqui eu tô ansioso para ver, né? Essa lindeza para ver aqui é a floração. Aqui tem outra, tá linda, né? Estão todas dando arte floral. Logo, logo eu vou estar colocando um sombrite. O sombrite eu vou estar colocando nem tanto por causa do sol, mas sim por causa dessa mudança climática, por causa das chuvas, né pessoal? Aí eu tomei com receio de deixar as suculentas todas aqui para tomar chuva, né? Então, eu vou estar colocando um sombrite se caso chover um graniz ou alguma coisa assim, né? Já para o lado de cá, essa suculenta eu vou colocar ela em um pote menor, tá pessoal? Estou colocando um pote menor que não tem necessidade dela ficar nesse pote grande aqui, né? Aí já essas outras aqui que cresce bastante, né? Essas, eu vou estar identificando elas, né? Para não misturar. Isso que é uma big red, tá pessoal? Essa daqui eu tenho que estar identificando, né? Tenho que estar colocando plaquinha nelas aí para mim não estar misturando as suculentas, né? O sol tá aqui rachando, né? De quente. Elas estão meio sujinhas, pessoal. Foi porque ontem eu estava fazendo substrato aí, como vocês sabem, é, como vocês sabem, o carvão, né? Suja muitas suculentas, né? Voa, né? Aquele pozinho e acaba sujando aí as suculentas, né? Aqui foi aquelas que nós plantou, né? Esse lado de cá, onde estava aqueles copinhos, né? Aqui tem mais outras cuias. Assim que ficou, pessoal, esse lado de cá. Já para o lado de cá, já para esse lado de cá, pessoal. Eu fiz mais substrato ontem, né? Fiz mais substrato ontem. Esses vasos aqui, pessoal, ontem eu estava sem drenagem, eu não coloquei drenagem. Mas como vocês podem ver, ó, substrato carolina sól e ele é muito poroso, né? Aí eu fiz uma mistura de terra vegetal, substrato carolina sól e carvão e perlita para dar esse efeito aqui maravilhoso aqui. Esse que vocês estão vendo vermelho aqui, pessoal, não é terra, tá? É umas pedras, é uns pedrisco, é uns pedrisco. Aí eu peguei e coloquei esses pedrisco aqui para dar um efeito bem legal aí e também para ficar mais leve o substrato, tá? É igual eu sempre falo aí para vocês, não existe regras, tá? Não existe regra para você estar aí fazendo substrato de vocês. Aqui nesse pneu que está com alguns capinhos e algumas suculentas, essas são suculentas decapitadas que eu decapitei ontem. Aí eu coloquei elas aqui, pessoal, porque elas estavam aqui onde eu precisava de colocar esses vasos. E já nesses vasos eu vou estar colocando aí algumas suculentas e estarei mostrando para vocês aí em breve quais suculentas que eu vou ter que pôr aqui. Estou vendo aqui que tem um vaso virado aqui, um não, dois, né? Dois vasinhos virados. Isso aqui é meus gatinhos. Meu Deus, é assim mesmo. A gente que tem gato e cachorro é meio complicado. Mas só porque eu prefiro os gatos, tipo assim, na questão de plantas, eu prefiro o gato, que o gato tem mais cuidado, né? O cachorro, se o cachorro não tiver acesso às plantas, aí sim. Mas se o cachorro tiver acesso igual aos gatos, aí é complicado, né? Então, pessoal, aqui eu vou estar plantando algumas suculentas aqui. Tem mais alguns vasos desse ali. Vou estar preenchendo aqui, tirando essas cunhas daí. Estar organizando aqui mais essas suculentas, né? E é isso, pessoal. Assim que está ficando, né? O nosso lado de gravar vídeo aqui. Também para lá. Estou vendo que tem um vasinho caído lá. Depois eu vou estar erguendo ele. Esse aí é o gatinho. O gatinho aqui, ele está andando em cima das suculentas. Mas o legal do gato é que ele é delicado para andar, né? Ele pisa com cuidado. Ele não pisa em cima da planta para quebrar. Ele já é mais delicadinho para andar. Mas o gato é sem freio, gente. O gato anda em qualquer lugar. Então, pessoal, essas suculentas do lado de cá, elas são suculentas aí gigantes, de bifloras. mais troncudas, né? Mais com o caule mais grosso, né? Dá até dó de cortar, porque elas crescem muito. Bem aqui no chão tem algumas suculentas aqui, ó. Elas crescem muito, pessoal. Então, eu tenho que estar prestando bastante atenção, com muito cuidado, porque... E também tem que ser que está de oi. Porém, eu estou com receio de cortar essas suculentas, porque elas estão bonitas. Acho que não está tendo necessidade de cortar. Porém, elas estão com caule grande. Ou eu deixo, né? Vou deixar até ver o que vira. Aí, esses caules. Só vou cortar mesmo, se der algum problema nessas suculentas. Tá? Só vou cortar, se der algum problema nessas suculentas. Aí, eu corto. Aqui tem um pouquinho de água aqui no miolo. Deve ser porque eu molhei ontem à noite. Tá, pessoal? E por aqui, todas... Aqui, pessoal, tem essa... É... Gibiflora rosê. Linda, linda, linda. Ela está com caule muito grande. Ver se vocês conseguem ver. Ela já é uma planta aí... Já que está comigo aí há quatro anos. Essa é de Gibiflora rosê. Era duas grandes. Mas a outra... Eu perdi o caule dela por completo. Eu fiz decapitação. E a decapitação não deu bem... Não foi bem sucedida, né? E foi... Que a planta foi apodrecendo, apodrecendo até eu perder a planta por completo. Né? Então, todas essas suculentas aqui, pessoal... Estão com o caule grande. São plantas aí... Já que está comigo há muito tempo. Pro lado de cá... Tem essa daqui. Midori. Midori muito linda. Olha aí pra vocês verem bem a Midori. Ela tem essa coloração... Verdeada, com laranjado, com rosa, com vermelho... Nas bordas. Tem bastante pruína. Tem esses babados ondulados nas folhas. Muito lindo. E é uma suculenta aí de porte grande. Tá? Midori. Tem essa outra aqui. Começou a sair babado agora. Essa daqui é a Candy White. Essa Candy White minha, pessoal, está com essa coloração. Porque ela... Ela está uma planta aqui no começo da bancada. Então, ela está no sol o dia inteiro. Tá? E está aí uma planta bem resistente ao tempo. Ela começou a sair os babados agora nas folhas. Ela não está naquela coloração. Geralmente, quando eu vejo as Candy White das pessoas... É dessa coloração aqui, ó. Dessa Japão. Mas só porque a minha não está dessa coloração. A minha está vermelha, né? Um vermelho vinho com rosa. Verde só nessa região do meiolo. E ela está bem diferente. Essa folha até que está bonita. Forma um coração nessas folhas. Aí já essas outras folhas novas que estão nascendo estão vindo diferente. Então, essa é a Candy White, pessoal. Já por aqui, pessoal, tem esse híbrido aqui maravilhoso. Que dá verrugas. Eu nunca canso de mostrar. Tá? Aqui tem essa outra aqui. Que é a mão na espanhola, pessoal. Aqui tem essa outra aqui, pessoal. Olha a coloração dessa suculenta aqui, pessoal. Olha a coloração dessa suculenta. Muito linda essa coloração. Um rajado entre as folhas, olha. Coisa mais linda. Aqui tem a híbrida de Cruz. Essa daqui é a Blue Cruz. Ela fica mais vermelhada. Tá mais vermelhada. Muito linda. Já por aqui, pessoal. Tem essa Japão. Essa daqui é a Japão. Aqui, pessoal. Tem essa Japão. Muito linda. Muito linda mesmo, pessoal. Ela cresceu muito. Então, pessoal. A Japão cresceu muito. As primeiras folhas não eram com babados. Já agora essas demais novas estão vindo maior. Estão com babados na borda. Muito linda, né, pessoal. Muito, muito linda. Aqui, pessoal. Essa com esses babados. Essa coloração, pessoal. Essa... Essas aqui, pessoal. Com tantos babados aqui. Com essa coloração. Ela é a... A... Chocolate Rufus. Mas a minha Chocolate Rufus também está com outra coloração. Causada pelo estresse do sol. Do tempo. Mudança de clima. E ela está aí. Com esse vermelho fosco, né? Esse vermelho vinho. Bem forte, né? E ao mesmo tempo, leva aí para um vermelho bem claro. É... Nas bordas da folha. E o centro verdinho. Né? O mioro. Já aqui tem essa outra híbrida aqui. De Midori. Se eu não me engano. Híbrida bem grande. É... Aqui tem essa outra híbrida. Nessa outra bancada aqui. Que eu fiz ontem. Tem mais algumas aqui. Ó, pessoal. Bem grande. Bem grande mesmo. Olha para vocês verem. Todas lindas. Híbrida cromada. É... Essa daqui é a Echeveria pálida. É... São umas aí cheias de suculentas aí, ó. Lindas. Aí é como eu tinha explicado aquele dia em outro vídeo para vocês. Essa bancada aqui. Eu vou tirando aos poucos essas suculentas. E vou preenchendo de... De... De bifloras grande. Tá, pessoal? Então, pessoal. Todas aí. Todas lindas. Todas no tempo. Sem nada, né? Mas agora, se Deus quiser. Eu vou estar colocando um sombrite. Essa daqui. Tá vindo arte floral. Essa suculenta aqui, pessoal. Eu não sou muito chegado na arte floral dela, não. Apesar que ela é bem generosa para dar arte. Porque a planta fica muito feia. E a arte floral dela é muito grossa. Às vezes a arte floral dela é mais grossa do que o próprio tronco da planta. Ah, tem uns híbridos, pessoal. Que é assim. Quando eles dão arte floral, a arte deles é mais grossa do que o próprio tronco das folhas. Aqui é um híbrido cromado. Aqui é outro híbrido. Aqui também tem outro híbrido. Aqui tem outro. Essa aqui fica gigante. Nossa, que muito grande. Já tá grande. Mas fica maior ainda. Aqui tem essa eixeveria línguas. Linda, né, pessoal? Muito linda. Aqui tem a que vocês lembram dela. A cante. Aqui tem essa firis aqui. Também tá muito linda. Com as suas verruguinhas. Aqui tem essa outra gigante. Híbrida de gila. Aqui tem essa nucilon. Olha aí pra vocês verem. Aquela ali no cantinho ali é a orpete. Orpete. Essa daqui é a... É a... É a Japão versus Marrogani. Aqui tem duas glaucas. Essa glauca aqui tá quase chegando no ponto de tirar, ó. Os bebezinhos. Mas eu não sei se eu tiro ou eu deixo. A planta tá bonita. Então acho que não tem necessidade de tirar. Mas se eu quiser fazer algum arranjo, eu vou acabar tirando. Pra tá mostrando aí pra vocês. Tá, pessoal? Aqui tem essa mauna gigante. Aqui tem outra mauna gigante. Essa aqui é a mini mauna, pessoal. Mini mauna. Tem pessoas que vendem essa mini mauna como se fosse esta mauna. A mauna mini, ela não cresce. E demora muitos anos pra ficar grande. E quando fica, né? Quando fica. Que às vezes a mauna mini, igual essa aqui, ó. Que é a mini, nem cresce muito. Aí essas pessoas vendem como se fosse a mauna grande, né? Ah, essa daqui, pessoal, tá? Essa coloração linda aqui. Essa aqui é a Takazakonokina. Tá? Então é isso. Aqui também tem outra mauna mini. Mauna gigante. Mauna gigante. Essa aqui eu esqueci a identificação dela. Muito linda. Aqui tem outra mauna gigante. E aqui uma mauna mini. Aqui uma mauna gigante. Outra gigante. E outra gigante. Tá, pessoal? Então, pessoal. Esse foi o vídeo aí. Dando uma voltinha aqui pra ver como é que elas estão. Todas estão bem. Não houve mais queimaduras nas suculentas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho aí. Sempre que tiver vídeos novos, o YouTube vai estar entregando pra vocês. Por isso que é importante você estar se inscrevendo aí no canal. Ajudando o nosso canal a crescer. Pois é, o nosso canal é um canal novo. E a sua ajuda fará muita diferença. Pessoal. Olha aqui pra vocês verem. Depois eu vou estar gravando outro vídeo atualizando sobre decapitação em pote 6. Pote pequenininho. Olha aqui pra vocês verem. Cadê a planta? Vou procurar a planta. Tá por aqui. Olha lá ela lá. Olha lá ela lá. Aquela ali. Aquela lá era a cabeça dessa planta. Eu decapitei. Eu deixei uma folha. Olha aqui, pessoal. Que generosidade. Duas mudas. Aí se eu quiser decapitar e deixar uma folha em cada plantinha dessa. Eu posso. Aí vai nascer várias, mas mudas ainda. Olha que lindo, pessoal. Não. Olha que espetáculo. Depois eu estar dando aí umas dicas ótimas pra vocês. Estar fazendo aí decapitação bem sucedida no cultivo de vocês. Tá? O meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus inscritos. Dos novos inscritos que estão chegando. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.